Oculta 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 Explorada Mãe Terra Desmatada Mãe Terra Desvastada Mãe Terra Estuprada Mãe Terra Oculta 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 Corrompida Mãe Terra Oculta 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 Explora da Mãe Terra, desmata da Mãe Terra, devastada Mãe Terra, estuprada Mãe Terra. Oculta, 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 corrompida Mãe Terra, poluída Mãe Terra, agredida Mãe Terra. E cuspe da Mãe Terra. Os seus filhos abusam de ti todos os dias. Não existe maior heresia. Os seus filhos abusam de ti todos os dias. Não existe maior heresia. Oculta, oculta, oculta. Oculta, oculta. Oculta, 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 oculta, oculta.